A Mãe e Eu, uma história de Maria Tereza Maia Gonçalves, com ilustrações de Carla Nazaré. Toda gente precisa de uma mãe. A mãe, tal como o pai, é uma das pessoas mais importantes do mundo. Estou tão feliz por tu seres a minha mãe. A mãe é a primeira pessoa que olha para nós, na maternidade, e nos reconhece sem nunca ter nos visto. Há sempre um lugar no colo da mãe, mesmo quando há um novo humano na barriga dela. A mãe percebe logo que tivemos um pesadelo e vem acender a luz do quarto para nos acalmar. Se temos febre ou dores de barriga, a mãe quer logo ficar em casa para nos dar remédios e canja de galinha. Quando temos que levar uma vacina, é a mãe que costuma acompanhar-nos ao posto médico e mesmo ficando só a olhar, dó-lhe tanto como a nós. A mãe nunca se cansa de nos avisar e de chamar nossa atenção quando é preciso. Quase sempre, a mãe consegue adivinhar o que gostaríamos de receber no dia de anos e no Natal. Costuma ser a mãe a única a rir-se das anedotas que contamos em casa, quando chegamos da escola. A mãe acha tão bonito os desenhos que fizemos para ela, que os pendura todos no quarto ou na cozinha. Mesmo um bocado cansadas, as mães são capazes de brincar conosco. À noite, é a mãe quem vê ler a nossa história preferida, sentada à beirinha da cama. E não se importa de já ter lido aquela história muitas vezes. Depois de cairmos, a mãe limpa a ferida e faz o curativo. Mas a dor só passa quando ela dá um beijinho. Quando estamos tristes e não conseguimos adormecer, a mãe vem cantar uma canção bem baixinha. No dia do nosso aniversário, depois de a mãe ter feito os bolos, os pastéis e os pudins, ainda vai à porta receber com um sorriso todos os nossos amigos barulhentos. A mãe defende-nos sempre, mesmo quando ninguém está a atacar-nos. Quando vamos passar um fim de semana com os amigos, a mãe fica cheia de saudades, à espera do nosso telefonema. Algumas mães têm jeito para fazer comidas incrivelmente apetitosas. Outras até sabem costurar o fato do carnaval dos nossos sonhos. As mães conseguem logo perceber se não estamos a contar toda a verdade. Quando a mãe está triste, o dia fica frio, escuro e feio. Mas, quando a mãe está contente, o sol entra em casa, mesmo com as janelas todas fechadas. A mãe conhece todos os nossos defeitos e, mesmo assim, gosta sempre muito de nós. Quando desobedecemos e pedimos desculpa à mãe, ela desculpa-nos e não fica sangrada há muito tempo. Há muitas mães no mundo, mas tenho certeza de que nenhuma é igual a ti, querida mãe. Música 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 Música